O SER, Centro Educacional, está realizando um projeto chamado Minha Escola para Sempre, onde os próprios alunos estão divulgando nas redes sociais as atividades do dia a dia dos colegas e funcionários. Grava os alunos fazendo o projeto e o que eles fazem dentro da sala e o que a gente faz na escola, igualzinho, brincar na quadra, fazer algum antesanato, a gente filma e joga nas redes sociais. São filmados, são tirados fotos e a gente joga nas redes sociais, que é no Instagram e no Facebook. Agora está na moda o povo trabalhar com redes sociais, eu queria muito fazer isso. Então, assim, se eu estou fazendo isso no SER, eu acho que eu posso fazer isso também para mim também. A intenção desse projeto é desenvolver as habilidades em comunicação e tecnologia dos alunos, através de produção de conteúdos para as redes sociais. Apresentar tudo o que a gente faz de bom aqui na escola para os alunos. Então, é incentivar a sociedade a acreditar nos nossos alunos e conhecer os trabalhos que os profissionais fazem aqui na escola. A apresentação dele na mídia perdeu o medo de falar, a questão da alfabetização também é trabalhada nesse projeto. E a habilidade de trabalhar em conjunto os dois, um de apresentar vídeo e o outro de falar no microfone, na câmera para o público. No primeiro momento é o Instagram e o Facebook e realmente é para a sociedade aderir mesmo. A gente vai ficar muito feliz se todos participarem. O Facebook é seramigoderolindimoura e o Instagram é ser.amigo.